Música Música Olá pessoal, eu gostaria de apresentar para vocês a minha surprete do Parque do Alto Cariri Aqui em comunidade da Lésia Nossa Senhora do Parque Ela trabalha no Sindicato Rural de Santo Antônio de Jacinto e está aqui também fazendo parte juntamente conosco Bom dia a todos e todas Esse é o Rani N, nosso secretário de Agricultura do município de Santo Antônio de Jacinto Bom dia a todos e a todas Esse é o passo nosso que está no princípio de Santo Antônio de Jacinto Bom dia a todos Descílio é edição da família da comunidade Nossa Senhora do Parque E não esqueci de falar só a palavrinha Desculpa Sou também brigadista A voluntária brigadista há 14 anos No Campo 18 em Amápolis Essa é a professora Desine Barreto Ela também é minha professora e a professora do Campo 18 em Amápolis Aplausos 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 A imagem está saindo escura Pronto Aí está bom Bom dia a todos Essa aqui é Mara Bom dia a todos Eu estou apresentando Meu amigo Laeste Trabalha na Imaté de Santo Antônio de Jacinto Bom dia a todos Eu quero apresentar a Mara Ela representa a comunidade de Santo Antônio Do município de Guaratinga Que faz divisa com o município de Santo Antônio lá Ela está lá há 40 anos Eu não a conhecia E ela é produtora rural também Do município de Guaratinga E também representa a comunidade de lá É conselheira também do Parque Do Parque Bom dia a todos Eu estou apresentando aqui o meu companheiro Jean Representando a Asap Mike Obrigado Bom dia a todos Esse é o nosso companheiro Bill Justiniano Mais conhecido como Bill Brigadista E mora ali no acertamento do Novo Horizonte Ela representa o fã clube do EPA E mora em Onápolis Está aqui para compor aqui esse evento Bom dia a todos Eu sou a esposa de Balinontas Estão vindo Acompanhando ele Conseguimos me procurar Ele é agrônomo Trabalha na UDAB Em Onápolis E é isso Bom dia a todos Esse aqui é meu colega André Kramer Ele é advogado E atualmente ele está como secretário De meio ambiente e turismo de Guaratinga Estamos representando a secretaria Aqui no conselho Antes ele é engenheiro florestal Ele trabalha no programa PAPS Programa Ambiental Florestal Sustentável Com a parceria da ADAB Com a ABAP Apresentar a Tarsila Ela é engenheira agrônoma Tem doutorado em produção vegetal E ela atua no CONDESC Que é o Conselho de Desenvolvimento Sustentável Do território da Costa do Descobrimento Então o trabalho dela é apoiar Os processos de fiscalização ambiental E também de licenciamento Para os municípios aqui do território O colega Wálise Felleide Heragrôn Trabalha na área de restauração florestal Do Natureza Vela E mora em Onápolis Está aqui como visitante hoje Na reunião da Posta do Conselho Bom dia a todos Esse aqui é o Paulo Ele também é engenheiro agrônomo E o Paulo trabalha na ADAB Que é a agência de defesa agropecuária Aqui do nosso estado da Bahia Bom dia a todos Quero apresentar a Maria Beatriz Ela é estagiária do Grupo Ambiental Na Cresa Vela Estuda no IFBA Faz técnico em gestão ambiental Em meio ambiente Não sabe ainda o que vai ser Quando crescer Está decidindo Bom dia gente Essa é a Regiane Ela é a diretora financeira Do Grupo Natura Isabela Está aqui para contribuir O que for preciso Para o desenvolvimento do parque Bom dia a todos Apresentar meu amigo e colega de trabalho Ele é um Marcos Mais de 20 anos Só que ele achou que o trabalho dele Estava pouco Se meteu na política E agora é vereador Está aqui apresentando o poder legislativo do município E correu para lá Ele é da Associação dos Pecuaristas do Porto da Beleza Ele é professor lá em Anápolis No curso de gestão ambiental Bom dia a todos Bom dia a todos Estou apresentando aqui O sindicato dos produtores rurais De Guaratim A comunidade do Correio da Beleza Água preta, pedra d'água E aqui é meu colega, suplente Guilherme Dias Júnior Bom dia a todos Bom dia Bom dia Essa aqui é a Ivane É uma das brigadistas mais velhas do parque Deu vontade Bom dia pessoal Essa daqui é minha colega Juliane Brigadista do Parque Alto Cariri Trabalha aqui com a gente Bom dia a todos Essa aqui é a Andressa Ela é natural daqui de Montalegre mesmo E ela é brigadista E faz parte do Parque Nacional do Alto Cariri Bom dia a todos Esse aqui é meu companheiro de trabalho E a Marcos Juntamente com a equipe Brigadista do Parque Nacional do Alto Cariri Bom dia a todos Bom dia a todos Esse é o chefe da brigada Eduardo Da Unidade de Conservação Da Unidade de Conservação Bom dia a todos Bom dia a todos Bom dia a todos A gente vai passar um filme para vocês, de 2017, é o tomo antigo do seu amigo que fez 10 anos, e sobre os conselheiros e conselheiros falando sobre os conselheiros de subunidade do Sabatão, no FEDERAS, no FEDERAS, no FEDERAS, no FEDERAS, no FEDERAS. A gente vai estar usando algumas coisas aqui, a gente vai usar tudo também, então, tratam sempre também, tá? Para que a gente possa estar utilizando. E aí eu fiz questão, eu vou estar apresentando o parque para vocês, mas eu trouxe uma minha, né? Só eu trouxe aqui o decreto do parque. Então, quem tiver curiosidade, né? Dê uma lida, dê uma olhada, vê o que esse decreto está falando. E aí, o que que acontece? Além do decreto, a gente colocou um trecho aqui do SNUC, que é o pai, né? É o pai das unidades de conservação, né? A Bíblia, vamos dizer assim, das unidades de conservação. E a gente fez um reporte falando sobre parques, tá? A gente também, para tratar ela sozinha, ela tem que estar representando o grupo. Quem, por exemplo, a frase da dona Mara, né? A Mara, ela fez, ela tem um documento que respalda a estar aqui. Qual que é esse documento? É, os moradores da comunidade dela, que assinaram o papel atual mesmo, uma coisa bem simples, e destinaram ela para um representante deles. Então, ela não tem nem suplente. Agora, da comunidade sobrecília, da GESA, já tem suplente. Ele é o titular, às vezes é o suplente. Então, assim, a gente precisa de uma pessoa que ela seja sentada após o grupo. Não pode ser a pessoa sozinha. Ela está representando o grupo. Que nem quando daqui a ela está representando uma instituição. Não é ela uma instituição. Ela está representando o ícone, está representando a água, está representando o sindicato. Então, ela não está representando, ela está lá sozinha. Queria ver se eu estou dentro de uma... Não sei porque a gente está atrasado, mas vocês estão andando muito bem nas provocações. Espera aí. A definição, por exemplo...